Gente, por conta do tempo chuvoso, do frio, principalmente mais chuvoso, o Festival de Fanfarras aconteceu lá no Ginásio Municipal Professora Cacil da Acre Rocha. E mesmo com o tempo feio, né, atraiu um bom público. Nós temos imagens, inclusive, de ontem à noite lá. Aí, diretor, pode... aumenta o som, diretor! Música Muito bonito, viu, gente? Gente, é emocionante. Eu lembro do ano passado, que foi realizado ali na Esplanada NOB. É emocionante. Uma pena que neste ano teve que acontecer lá no Ginásio Municipal, mas ainda bem que teve, né? E tudo compareceu aí no Ginásio para prestigiar aí o Festival de Fanfarras e abriu, né, as comemorações do aniversário de 108 anos da nossa querida Três Lagoas. Pode voltar para cá, diretor. E por falar em aniversário Três Lagoas, o desfile cívico-militar que estava programado para hoje de manhã também tem que ser alterado o horário. Ele acontece hoje, às 15 horas, né, no mesmo local da Esplanada. Tinha previsão de chuva, já está diminuindo, o tempo está nublado, o clima favorece para que o desfile possa acontecer. Então, 15 horas acontece o desfile cívico-militar. Inclusive, até a feira, né, que ia abrir hoje de manhã, a Praça da Alimentação, não abriu por conta do mau tempo, não tinha público, não permaneceu fechado. Mas hoje, às 15 horas, haverá sim o desfile cívico-militar em comemoração aos 108 anos de Três Lagoas.